Piso nessa areia fina Vejo no mar Uma menina Doce Bahia Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Sinto do abaeté O cheiro do acarajé Da cirá Doce Bahia O pivete é o meu filho Dá um troco E fecha o vidro Doce Bahia Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Aperitivo e piscina Inquanto na undina Aperitivo e piscina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Tarif de ortadan ikiye kesmişler Onu fark etmemişim o yüzden Ben de kesiyorum O z Gogya Aperitivo e piscina O zanna Doce Bahia paperwork Curpar Eure O zanna O zanna Nicolai Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí